Fala galera, tudo bom com vocês? Depois de muito tempo dormindo, a sessão 1001 hits do canal volta hoje e finalmente vai ter uma continuidade maior do que a gente fez antigamente, que foi um vídeo em 2012, eu acho, em 2013, né? Então, essa sessão provavelmente vai virar semanal, mas eu não prometo nada, porque vocês sabem que é um inferno manter a continuidade de coisas. Enfim, hoje a gente vai falar sobre um jogo que gerou uma cacetada de polêmica dentro do Critical, Rise, Son of Rome. Um dos títulos de lançamento mais aguardados do Xbox One. O objetivo desse review é simples, é ilustrar por que o jogo é uma bosta e por que você não deveria comprá-lo. Então, se você tá esperando muito pelo jogo, dá uma assistida até o final desse vídeo pra ver como ele realmente fracassa. Rise, Son of Rome foi desenvolvido pela Crytek e encomendado pela Microsoft pra ilustrar o potencial do poder do Xbox One, tanto graficamente quanto na integração de comandos de voz que ele tem com o Kinect e com o controle do videogame mesmo. O jogo conta a história de Marius Titus, um soldado romano, filho de um senador importante da república, que vai avançando através dos ranques do exército romano e acaba tornando-se um centurião das legiões romanas. Pra quem não sabe, centurião é aquele cara que comanda cem soldados. A história do Marius começa logo antes da partida dele pra Alexandria e ele resolve se despedir da família dele quando ele vai partir e infelizmente Roma é atacada por bárbaros, justamente nesse dia, e a família dele acaba morrendo. O Mario jura-se vingar dos bárbaros que fizeram isso à família dele e acaba sendo recrutado nesse processo pra 14ª legião, que é a legião que tá lutando na Britânia contra esses tais bárbaros. O que eu vou falar agora sobre a história é algo que vai ser repetido bastante nesse review. A ideia em si da história do jogo é boa, mas é a execução que tem problemas. O jogo tem a história centrada, além dessa introdução, na lenda do Democlis, que é uma lenda de um soldado romano que foi abandonado pelos comandantes e que vira um espírito da vingança, indo atrás dos comandantes responsáveis por terem abandonado ele na luta, pois, segundo essa lenda, o comandante deve ser o último a deixar o navio, no caso, como se ele estivesse afundando. Enfim, ele vira esse vingador dos deuses e, por um acaso, o Marius também vai ser um desses caras. Eu não quero entrar em detalhes sobre a história porque eu acho que é uma sacanagem com quem vai jogar, mas a história é cheia dos clichês e de transições bem previsíveis. E o clímax do jogo, quando tu finalmente ouve aquela frasezinha que é o título do jogo, Rise, Stone of Home, acaba não tendo a mínima graça, na verdade. Bom, eu não quero adiantar nada, mas não é a única vez que tu vai ouvir isso durante o jogo. Tu vai ouvir mais de uma vez essa frase. Não bastasse a história do jogo ser dessa forma, cheia de clichês e tendo uma execução não das melhores, o principal chamativo do jogo, os gráficos, também são assim. As imagens do jogo, quando tu para elas, pra mostrar como o fotorrealismo dele é bonito, elas são bonitas pra caramba, mas quando tu coloca elas em movimento, os problemas começam a surgir e a coisa realmente começa a se desandar. O Marius, ele fica alternando toda hora entre um movimento rápido pra cacete, ou então um movimento lento e desengonçado, como se ele lembrasse que ele tá de armadura só quando convém. Tipo, o cara tá carregando uma armadura de 40kg, e no combate parece o Batman voando, quebrando a cara de todo mundo. Aí, pra ele subir uma plataforma, ele quase faz cocô nas calças. Pra piorar, se tu prestar atenção no fundo do cenário, principalmente nas cenas de luta, dá pra ver que os outros soldados e os próprios bárbaros mais parecem aquelas torcidas de jogo de futebol do Xbox e do Playstation 3, que não tem a mínima animação, sabe? Tipo, os caras lutando um contra o outro é o soldado batendo no escudo do bárbaro, o bárbaro batendo no escudo do romano, até que tu vá se intrometer e o bárbaro resolva lutar de verdade. Porque até então eles estavam só brincando esperando tu intervir na luta já, que eles não vão resolver essa porrada de jeito nenhum. Outro problema que tem nos gráficos do jogo é envolvendo a variação do Marius mesmo, e dos próprios, dos outros bonecos. Tem vezes que o jogo simplesmente acelera a movimentação de todo mundo sem nem avisar. Tipo, sabe quando tu aperta naquele botão de avançar um filme, tanto nos videocassetes quanto nos DVDs, que tu avança em duas vezes, coisa e tal? Então, a mesma coisa que acontece no jogo volta e meia, e é completamente inexplicável, assim, porque tu tá correndo no meio de uma cidade, e daqui a pouco o Marius resolve ser o cara mais rápido do universo. Bom, o jogo prometia três coisas, né? Uma história linda, gráficos mais lindos ainda, e um combate que seria divertido. E infelizmente essa é mais uma promessa que eles não entregam. O combate do jogo, ele segue aquele esquema hack and slash, que acabou consagrando God of War e outro jogo do gênero. E eu vou ter que admitir que eu nunca fui fã desse tipo de combate, mas em Rise ele consegue ser realmente chato, porque pra tu matar algum inimigo, tu tem que bater nele até aparecer a tal da caveirinha em cima dele. Quando apareceu a caveirinha, tu começa um movimento de execução, que demora pelo menos uns 30 segundos até o Marius terminar de executar o cara. Quando acontece isso, todos os outros inimigos param e começam a assistir. Tu fazer uma dança, arrancar os braços do cara, primeiro tu arranca o braço, depois tu arranca a perna, aí tu pega a perna e bate na cara do cara com a perna, e os bárbaros, ou romanos, depois que tu enfrenta no jogo, simplesmente ficam assistindo tu fazer isso. Tá, tudo bem, em outros jogos eles também tu vira imortal enquanto tu tá executando, mas sabe, fazer esse negócio 20 vezes numa luta, e todo mundo ficar olhando, perde completamente a graça. Além de ser chato tu ficar olhando, acaba com a imersão do jogo, porque é simplesmente ridículo, os caras ficam com medo de tu tá executando o cara ou não. E o principal problema desse esquema de Quick Time Events é o seguinte, a Crytek disse que depois de tomar crítica de tudo que é lado, eles disseram que isso não seria obrigatório. Só que o único jeito de tu recuperar energia no jogo é fazendo essas execuções. Além disso, essas execuções dão mais, podem te deixar com o poder de ataque aumentado por algum tempo, e também podem te dar mais experiência. Então o jogo te incentiva a fazer essas execuções, e aí o cara pegar e dizer que, ah, não, não, isso não é obrigatório, grande não é mentira, na verdade. Outro problema do combate também é a falta de variação que ele oferece, porque o jogo inteiro, na campanha de 6 ou 7 horas, tem 4 ou 5 inimigos diferentes ao todo. E todos os inimigos têm uma sequência pré-determinada de ataques que tu dá nele, e ele vai morrer. Então, logo, daqui a pouquinho, acabou a novidade do combate, que tu fica repetindo a mesma sequência em lutas que tem cada vez mais inimigos, e acaba perdendo toda a graça, sabe? Acaba virando um negócio robótico, tu acaba apunheteando o controle até o final do jogo da mesma forma. E o pior de tudo é que, se fosse só os inimigos, tudo bem, mas os chefes também não têm quase nenhuma variação. Pra vocês terem uma ideia, o chefe final do jogo, ele tem 3 tipos de ataque. Sim, só 3 tipos de ataque. O cara tem 2 barras de energia, tu tem que dar porrada nele pra cacete pra ele morrer, e ele tem 3 tipos de ataque só. E tu aprende a escapar deles logo, logo. Então, o tédio do combate acaba indo do começo ao fim do jogo, nem pra fazer um chefe final divertido de enfrentar, eles se prestaram. Pra quem achava que os Quick Time Events do Ryze acabavam no combate, eu tenho uma má notícia pra vocês, eles acontecem durante o jogo também, porque tu tem que executar Quick Time Events pra desviar de armadilhas, e também pra algumas outras situações, tipo, o final do jogo é uma sequência com, sei lá eu, uns 300 comandos que tu tem que fazer de Quick Time Event pra ir desviando, e se tu errar, morreu, sabe? Então, fizeram uma piada, inclusive, sobre o jogo na internet, que ele era, tipo, o filho de Roma e o pai dos Quick Time Events. E, bom, o jogo é Quick Time Event do começo ao fim, então é uma piada com um fundo de verdade gigantesco, sabe? Não tem uma descrição mais honesta pro jogo do que essa. Outros elementos que o combate do jogo também oferece são algumas partes, tipo, onde tu é um... Sabe aquelas fases de turret dos jogos onde tu fica sentado numa metralhadora e tem que matar tudo que aparece no jogo? Então, nesse jogo também tem, porque alguém decidiu o que teria. E aí, vale a mesma máxima de todos os movimentos de turret dos outros jogos. Tu pega e acerta todos os barris de fogo, porque, afinal de contas, os inimigos só param do lado desses barris, e depois pega e gasta todas as tuas balas desesperadamente nos idiotas que conseguiram pensar um pouquinho e não ficaram do lado do barril que explode. Isso também acaba sendo meio chato, porque não é uma coisa divertida, é só uma coisa chata diferente do que tu tá fazendo. Como o jogo não é de todo horrível, ele tem algumas coisas boas também, assim, a dublagem do jogo, no caso, não é em português, porque eu não cheguei a ouvir ela, eu realmente não gosto de jogos em português, mas o voice acting do jogo em inglês ficou muito bom, tu realmente parece que isso tá num filme, assim, as vozes são super bem sincronizadas com a movimentação da boca do personagem, e isso é um ponto muito positivo. O Marius escolheram um dublador muito bom pra ele, ele realmente parece um cara fodão, assim, então, esse é um ponto positivo do jogo. Além disso, outra coisa que eu achei bem legal é a opção de tu comandar o exército em certas partes da batalha, tipo, tu pode solicitar que os arqueiros mandem uma... te ajudem, coisa e tal, tu pode fazer aquela formação de falange, que não é bem uma falange, na verdade, aquele escudo de tartaruga que os romanos faziam pra desviar das flechas, pra se esconder das flechas, no caso, tu pode fazer algumas outras coisas do tipo, e isso são feitos em movimentos em certos locais predeterminados do jogo, mas ainda assim, isso é uma coisa que ficou bem legal, é uma quebra no gameplay que é bem interessante pra fugir daquele tédio todo de lutas. O jogo ainda oferece um modo coliseu, onde você e um amigo, que também tem que ter o jogo e o Xbox One, já que isso só funciona pela internet, tem que executar uma série de tarefas pra entreter o público romano. Esse modo é divertido, e oferece uma variação legal pra quem cansou da campanha principal, ou já terminou ela, e quer simplesmente bater em todo mundo, e conforme tu vai fazendo as tarefas, o público vai ficando mais interessado na luta, ou menos. Então, dependendo do que tu tá fazendo, se tu tá apanhando demais, coisas e tal, o público pode ficar realmente puto contigo. E outra coisa que o jogo também oferece é o modo de combate de gladiadores, que, afinal de contas, todo jogo sobre Império Romano tem que ter pelo menos uma menção a gladiadores. No fim das contas, eu diria que Rise não é um jogo que eu recomendaria pra a primeira compra do Xbox One. Ele tem uma série de boas ideias e tenta seguir a tal da fórmula campeã que outros jogos do gênero executam, mas ele falha na execução. Então, o jogo tem uma série de coisas boas, mas, infelizmente, ele não... Ele promete, mas ele não entrega, sabe? Então, se fosse pra dizer, hoje, pelo preço que tá, 60 dólares ou 200 reais, eu não recomendaria Rise. Se eu fosse vocês, eu compraria algum outro jogo. Só pra não deixar de dar uma nota pro jogo, né? Eu vou dar... Como eu já dei uma nota pro jogo no Critical, e ela foi 2 de 5, ela permanece aqui, né? Afinal de contas, é a mesma pessoa fazendo o review do jogo, e seria meio esquizofrênico da minha parte dar uma outra nota, mas... O que é que um 2 de 5 quer dizer? Quer dizer que o jogo é ruim, que ele tem problemas que deve afastar a boa parcela de jogadores dele. Se a pessoa deveria tentar com cuidado quando o jogo é bom, quando o jogo merece um 3, aqui ele deveria ter mais cuidado ainda. Ele só vale a pena mesmo quando eu tiver muito barato numa promoção, senão, eu realmente manteria... manteria a minha distância dele. Assim, ele não vai doer tanto no bolso caso você compre numa promoção e não goste do jogo. Mas realmente, a 200 reais não tá legal. Bom, galera, esse é o primeiro vídeo da volta dos reviews em vídeo do Critical Hits, em vozes, em som e violão. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, curtam, se inscrevam, favoritem, e como dá pra ver, talvez não tenham... Talvez não tenham achado bom o review original, porque eu não usei imagens pra exemplificar o que eu tava mostrando, mas realmente, o jogo não é legal e eu espero que dessa forma tenha sido melhor pra exemplificar o porquê disso. Enfim, um abraço pra todo mundo e até o próximo review. Tchau. Tchau.